Vamos agora registrar o usuário com a fechadura no modo avançado. Vamos aqui destrancar nossa porta. 4, 3, 2, 1. Nós destrancamos a porta com a nossa senha mestre. E agora nós vamos adicionar novos usuários. Lembrando que neste modo, podemos cadastrar até 30 usuários por senha. Então vamos iniciar o nosso cadastro de usuários por senha. Para isso vamos pressionar R. Vamos pressionar o botão R aqui no compartimento de pilhas. O painel se acenderá. Vamos digitar nossa senha mestre. 4, 3, 2, 1. Pressionar asterisco. 1. Asterisco. 1 novamente. Asterisco. Vamos digitar o número do nosso usuário. Não é a senha. É o número do nosso usuário. Usuário 01. Asterisco. E agora vamos digitar a senha de usuário. Para esse usuário 01. Vamos colocar aqui 0852. E pressionar asterisco novamente. Agora nós temos registrado uma senha mestre e uma senha de usuário. Que é o usuário 001. Ou 01. Então vamos fechar aqui. Vamos abrir com a senha de usuário. Abrimos com a senha do usuário 01. Vamos trancar novamente. E vamos abrir com a nossa senha mestre. 4, 3, 2, 1. Então temos o nosso cadastro de usuário. Então sempre você vai... O primeiro usuário é o 01. E assim sucessivamente até 30. Você vai cadastrar 01, 02, 03. Vamos cadastrar aqui mais um usuário. Então vamos cadastrar agora o usuário 02. Então vamos com a porta aberta e lingueta recolhida. Pressionar o botão de registro, que é o R. Desconecte o iPhone do carregador. O painel irá se acender. E você vai entrar com a sua senha mestre. A nossa aqui está 4, 3, 2, 1. Asterisco. 1. Asterisco. 1. Asterisco. E o número do usuário. Usuário 02. Asterisco. E agora vamos digitar a senha do usuário 02. Vamos colocar aqui... 3690. 3690. E... Asterisco. Temos já duas senhas de usuários e uma senha mestre. Vamos abrir aqui, ó. Fazer o teste. Botinha acionada. Vamos abrir com usuário 02. 02. Ok. Vamos abrir com usuário 01. E vamos abrir com a nossa senha mestre. Então, é isso. Para cadastrar usuários no modo avançado. Usuários por senha. Vamos devolver a nossa tenta. Vamos atornar. Aqui. A fechadura trancada. Temos dois usuários. Usuário 02. Usuário 02. Usuário 01. E a senha mestre. É isso.